Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma, a barra da leste, é isso mesmo Vai dropar novamente, vai te vir naquela vibe sinista, eu quero ver se vocês estão vivos nessa porra Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aqui tem 3 MC, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Aqui tem 3 MC, qual que vai debulhar, vai matar ou vai morrer? Eu bato nesses MC, que não sabe fazer é nada, é só piada agora que eu falo pra tu Aqui tá JK, é tipo JQuest, rap é uma questão ou desafio, me chama Dr. Who Só pra quem pega, você se nega, só nega, segrega nesse verso disperso que pra matar É só pra atacar, cê sabe eu vou improvisando, matando MC que na batalha não sabe contar Pode ir até caixar, eu vou matar, esses MC que é muito fraco Diga aí gay, não é o Dr. Who, demorou que eu vou rimar no tudo eu sei Você não é king da batalha, mas chama de Dr. Hey, por quê? Menos cê sabe nessa parada, pra você deixar de ser tão feio porque cê não faz a plástica Que eu continuo na visão, passando dessa forma com a minha coração Porque se eu for rimando dessa forma, você é sagaz, você é o lixo, escola, era a guerra e eu posso ser a paz Então continua tranquilo Não faz a plástica, só que meu amigo já que tem beat cê sabe que eu te encerro É porque eu sou daquela parada, homem de plástico, amigo, eu sou o homem de ferro Por isso você não vai entender, é Dr. Who, só que por isso, amigo, que eu não fujo Você se fudeu, você é Dr. Who, eu tô com o Mike porque eu sou Dr. To de Araújo Se cê quiser, cê pode me ouvir na moral, por isso que um dia eu vou estar no nacional Você esqueceu, porque eu sou MC, eu nunca fui perfeito, por isso que eu tô aqui Se não, mano, eu nunca estaria, tá aí ela na frente, no topo cê me veria Por isso que agora cê sabe que vai ser assim Cês querem passar direto, mas vai ter que passar sempre por cima de mim Então espera, já acelera, já que é rima, mano, é o rimavera Você fala em toque, tô, quem diria? É que deu fisaliamente na anestesia, sinestesia Tô fazendo uma cirurgia, eu tô vivendo um dia após outro dia Um dia após outro dia, demorou, passo na linha E eu a cada batalha tô vivendo, a cada rima, mano Que eu for rimando dessa forma que eu prospero E até falou que cê pode ser um homem de ferro Meu mano, cala a boca que eu passo na linha, homem de ferro sou eu Mente, você é uma obra minha Eu vou rimando dessa forma sem hipocrisia Eu que criei ele a filantropia Então continuo rimando dessa forma sem parar Se o tempo acabar, eu sei lá que eu vou falar Ei, 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 demorou, demorou, demorou Ah, 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 ei, bateu, bateu Ei, 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 não é cirurgia, nem anestesia Cês sabem tudo, aqui nessa vida vou ser saga do log É salvo sem pegar, é junção, é siderurgia É tipo simples, você sai der show, Bob Mas calma, calma, que eu até travei Cê fala até de plástica, cê perde o ataque que é surreal Quebrei todas as expectativas na ativa Posso não ser o dorm, não é seleção natural Tá vendo? Eu falo na ativa, é seleção natural Mas cê se pode que perdão na seletiva Aê, barulho pra esse da Boutrin É isso mesmo, certo? Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas do Rian Barulho quem gostou das rimas do Desaqui Barulho quem gostou das rimas de Guerra Guerra já tá pá, na minha visão, certo? Agora entre os dois aqui, ó Firmeza Barulho quem gostou das rimas do Rian Barulho quem gostou das rimas do Desaqui Vou pedir mais uma vez e com vontade, certo? Grita com vontade, família Barulho quem gostou das rimas do Rian Barulho quem gostou das rimas do Desaqui Eu quero ver mão Pra quem gostou das rimas do Rian Aqui, a minha direita Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Levanta uma mão só quem... Levanta a mão quem gostou das rimas do Desaqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte, certo? Desaqui Guerra para o round final Barulho pro Rian aqui, irmão pra caralho Sem maldade Irmão pra porra, mano Da hora, Rian, tamo junto, meu mano É um round só, parça Entendeu? Quatro, dois, dois, dois Bate e volta A plateia aqui é o quê? Essa é a história de um anão que deixa a vavá Essa é a história de um anão que deixa a vavá O cachorro mordou minha perna, meu cachorro e vindo o rato O que vocês querem vir? Jogue Depois do debochado, vou lá e mijou no hidrante O que vocês querem vir? Jogue Vou dar seu cachorro, sou competente Mas não é coleira, é corrente Ou talvez nessa missão Já que na coleira você sente alta a coleira do dragão São quatro versos, só que não dispensou Se for rima pode deixar que eu converso Confesso, de mim você não passa Antes de bolar, eu aprendi a fazer fumaça Aprendeu fazer fumaça Eu vou rimando na improvisação Ouvindo o Marcelo D2 Eu aprendi com o esquadrão O esquadrão da fumaça Fazendo dessa forma, sabe que é na parada Porra, mano, nas batalhas você tá fazendo tour Foda-se o cachorro, até parece que você trabalha no Carrefour Então, fica tranquila Ah, que legal Fui que eu vou rimando isso no instrumental Carrefour Esse é meu dia Eu faço uma rima É um outro tipo da sua mercadoria Você não entende? Aqui eu tô astuto Eles param caro pra ter do meu produto Aqui nós paga barato Sou verdadeiro Porque a gente tá campando todo dia com o marreteiro O que eu tô fazendo dessa forma aqui na linha? A gente tá pelas linhas sempre fazendo umas rimas Marreteiro, entendi Por isso o mano tá por ego Cê é marreteiro e eu tô pregando o prego Cê não entendeu? Por isso eu tenho elo Tirei da mão de Jesus Eu vou parar por no meu chinelo Porque se for disso a gente que vira pezão Mas essa é a parada assim de bike Só quem anda descansa vai saber o valor de tênis Nike Por isso que mano Eu não falo Por isso que aqui todo dia eu sempre ralo Parça que eu vou chegando Puta que pariu Valor de um tênis Nike É o mais de mil Então eu vou rimando aqui nesse frio Nós paga duzentos contos e sai feliz com um de si Aê barulho pra esse round Aê barulho foi pesado, certo? Barulho pra um só e com vontade Com foco, certo mano? Que o bagulho foi difícil, mano Se eu fosse voltar eu ia ficar em crise Barulho quem gostou das rimas de guerra Barulho quem gostou das rimas de Dezac Guerra para a próxima fase, certo? Barulho pra Dezac sem maldade Barulho pro Dezac sem maldade Obrigado família